1, 2, 3 Galera, Civic Type R vs Civic Type R Qual a diferença dos dois, Lloyd? Um é 2016 e o outro é 2018 O Zoy está com 2016, né Zoy? É o mais velho E eu estou com 2018 Vamos ver qual desses dois aqui que vai ganhar, tá? Já deixa nos comentários qual dos dois eu teria na garagem Assim que parar lá na frente, eu coloco um do lado do outro E mostro pra vocês a diferença dos dois, beleza? Só bora, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, mano Não esquece não, deixa aquele like pra nós Deixa um comentário também aí qual o próximo racha que você quer ver E deixa um comentário também, mano Pra ajudar aí, pra engajar o conteúdo, mano Senão tá complicado, hein, mano Complicado, complicado pra nós aí, mano As views tá muito baixa Tanto no meu canal quanto no canal do Zoy, mano Vai lá também, assiste os vídeos do canal dele Vai sair no vídeo do canal dele de Eurotruque lá Zoyogame Que sai os conteúdos de Eurotruque Vai sair Take 2 lá, mano Eu e ele jogando lá, muito da hora As duas câmeras lá Pegando tanto a minha câmera quanto a dele A minha webcam quanto a dele Então tá legal Né não, menino Zoy? É, oi Qual dos dois seria a garagem, velho? Seria esse aí, né? Mais velho Eu teria esse aqui Eu acho que esse aqui é mais bonito É, eu acho que eu teria 2018, mano 2018 é bonitão Azuzão você também Imagina, coideira Só que você tá lá na frente É, eu tô bem na frente, mano A cavalaria é igual ou não, né? É, a mesma Os dois são a mesma potência A mesma cavalaria A mesma torque, mano O problema é que O que muda é o peso Agora eu não lembro Se o meu é mais leve Ou se o seu é mais leve Não faz sentido nenhum Os dois tem o mesmo cavalo Mesmo torque O meu é mais leve Olha como é que tu anda mais Quantos por hora aí? 290 80 É, bicho Na arrancada Se bem que na arrancada Saiu bem junto, né? Você foi... Fui distanciando aos pouquinhos Exatamente Vamos parar um do lado do outro aqui, galera Vamos ver como é que vai ser aqui, meu irmão A diferença dos dois Ó Parar aqui Aí É bonitão esse Civic Type-A É igual o Zói falou Se esse Civic viesse pro Brasil Ia vender igual água, velho Igual água no sinal Que o carro é muito bonito A galera que gosta De um tunadinho aí, ó Nossa senhora Eu acho que esse carro Seria tipo um Golf No Brasil, velho A galera Tipo, popularidade dele Ó, vou parar um do lado do outro aqui, galera Vou colocar no modo foto Que é mais bonita O negócio também, né? Deixa eu tirar aqui a câmera Ó A frente dos dois É bem parecido Não, é bem parecido com o escambau Ó lá Muda o farol Muda a grade Muda o para-choque O que É o desenho que lembra um pouco, mano Mas é bem diferente A frente dos dois aí, ó A lateral Também é um pouco diferente Né? Mano, eu acho O meu mais bonito, velho Eu sei não É o seu mais bonito A traseira, galera A traseira, galera, ó A traseira Bem bonita do meu, viu, velho Tem dois aerofoliozinhos aqui, ó Assim bem que o dentro também tem, ó Tem um aerofoliozinho aqui Não é com aerofolio É tipo É É um aerofolio embaixo Baixa um aerofolio em cima Estou acostumado a sair num só no 3 No 3, né? Vamos ver, galera Se eu vou buscar ele ali, mano Esse bonitaço Esse carro, você é louco Teria um fácil Teria um fácil Será que Esse carro aqui Acho que não andou com o Golf Mas esse carro aqui Ele é mais rápido que o Golf, né? Mas pode ser que anda Pode ser que anda Pode ver Se fazer um racho do Golf Contra ele O Golf 2010 O Golf 2010 É o que andou Na verdade Não sei se ele andou mais com o outro A gente vê Depois a gente vê, galera Que depois eu faço Um Honda Civic Versus o Golf Porque A proposta dos dois carros É meio parecida, né? Esse aqui é o R E tem o Golf R aqui também Não pode ser que anda junto É, mano É porque Tem o R igual Tem o R igual É R de rapidão Capaz de você voar aí Que você quer me passar, hein? Passa não Se eu caísse reto Passava É, galera Nem adiantava fazer Enfeito até a metade ali Mas o Honda Civic Type-R 2000 e 18 É mais rápido Que o 2016 Beleza? Agora a gente vai lá O original, né? Vamos ver o tunado agora É, original Agora a gente vai ver lá Tunado Se o resultado vai ser a mesma coisa Um Dois Três Nossa Lixa igual Não sei o que aí Galera Os dois agora tunado Vamos ver O que vai dar Mano Lixa mais que o teu Hã? O seu? O meu lixou até 180, velho Que? Sério? Hã? Dá doido, velho De arrancada O meu é bem melhor É, arrancada O seu vai na frente Ó, mano O carrinho do Zói Tá Vem embora, velho O seu barulho é bonito O meu é bonito Pra caralho Ah, o meu é É É legal o barulho dele A miséria, meu irmão Quantos por hora? 340 350 50 agora Vou passar 54 65 Caramba, mano Deve ter arrancado errado, velho Tem base, não Mas ele buscou só de final É, de arrancar Era tudo levou 370 Caraca, mano Nossa, mano Essas luzes Tá dando um vertigem Em mim aqui, velho Tá errada a luz Tá estranha a luz, né Tá esquisito, tá Nossa senhora Parece que o gráfico tá ruim Não passa de 362 3,6 Do meu fica 374 Não passa também, não 75 62 É, pouca coisa De diferença, mano Vamos fazer subir, né Aqui, vendo a arrancada Dos dois Que que vai dar Aziz Nossa Passou tirando tinta, velho Vamos ver, galera Meu carro lixou muito, mano Vou tentar trocar a marcha mais rápido Pra ver Arralada aí Vamos lá 1 2 3 Nossa Lixa demais, velho Olha lá Aí se eu passo pra lá Demora Pegar o negócio Foi só no pezinho, meu garoto É, não Devia ter ido no pezinho também Isso aqui é o tração traseira invertida, né É Bora Uma tal da lixação do cão É A voz tá baixa na live Já já arrumo Não sei o que que é, não Agora passou mais rápido, velho Passou Você arrancou melhor É Ou eu arranquei pior Batecido Pera aí, pera aí Você já passou menos? Pera aí Vamos tentar arrancar de novo Vou tentar arrancar tudo lixando, velho Lixando igual doido É, sai primeiro tudo lixando Vou te falar até Na hora que o meu parar de lixar Eu te falo Olha só que doideira, ó Um Pode ir? Um Dois Três Você parou agora Parou agora É, lixo os dois Até 170 lixo Agora eu arranquei melhor, velho Melhor aí Porque eu arranquei pior Como é que você arrancou melhor? Para aí Vamos ver de novo É porque eu arranquei lixando Igual você arranca lixando Eu não arranco lixando Ah, entendi Então vou tentar arrancar sem lixar também, vai Um Um Dois Três Aí, foi melhor, viu? É, agora foi melhorzinho Arrancadinho, ó É engraçado, né, mano? É isso Nossa, o bicho sai patinando igual no... Espera aí, deixa eu tentar sair de quarta Ver se ele patina Vou sair de terceira também Espera aí Terceira, vai Um Um Dois Três De terceira Mesmo assim, meu patina É, mas patina Andando na frente do meu Nossa, o de quarta Para, 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 para Vamos nós três de terceiro Nós três? Cadê o outro? Opa, tá amarrado Vai Um Dois Três A lixação, ó Nós três lixando Nós dois lixando, ó Caramba, olha isso, velho Esse carro lixa muito, velho É, mas quando o senhor joga a quarta e eu jogo a quarta, já abre, ó É, olha lá Caraca, mano Que lixação, galera É igual uma lixadeira, né O bicho... E o problema é que você vira ele, ele vai reto, né? Não vira, não Pelo menos a tração trazê-lo, ele gira, sai rodando Esse aqui, não Vai reto Galera, estão descendo e subindo, é... No turnado deu o Honda Civic 2018, então, original e turnado 2018 Eu vou lá trocar o meu tempo de tração e motor Um, dois, três Caraca, meu irmão O carro dele pulou na frente, hein Só pulou Eu orei a SEGA aqui, esqueceu de trocar a relação Você? É, transmissão, quer dizer, eu troquei a tração, mas não troquei a transmissão Tá cortando 228, ó Ah, legal, hein, Zóio? Vai lá e troca... Mano do céu Eu vou te contar, eu tava segurando aqui, ver se você vinha Vou comparar daqui, não vou nem lá atrás, não Travei a 228, beleza, Zóio Não trocou a tração, não, galera Porque o carro, mano, o do Zóio não trocou o motor, não Eu troquei a tração, só que eu não troquei a... Você não colocou transmissão, né? Transmissão, é, de corrida, diferencial Pois é, então vamos lá, esperar aí trocar lá Ó, passou um fusquinho Mano, esse carro é muito lindo, velho, na moral, olha isso É o sono, acabei de almoçar É, bicho É isso, mano Nossa senhora Eu acho o seu bem bonito Se o carro estivesse no Brasil, eu ia fazer muito, só sério Ah, com certeza, aí, velho Certeza que vender mais que é Golf Ou não, né, porque pode ser mais caro, né? Quanto eu pego de final? Eu pego... não sei Eu acho que agora traçou nas quatro aqui Não queria te falar, não Ih, será que mudou alguma coisa? Você vai esperar onde, aí mesmo? É, aqui na ponte, aqui mesmo Ah, não sei não, hein Vamos ver, hein, galera Não sei não, hein Já deixou o like? Não deixou não? Então deixa o like, mano Pelo amor de Deus Bora Olha lá, ó Ó, bonitinho, achei que tu ia quebrar Se fosse eu tinha quebrado tudo ali, velho Ah, tu sabe estragar um vídeo, né? Eu não Bora Um, dois, três Quanto que o meu não troca motor, velho O Zóio não troca... é O meu trocou motor, velho Foi pra turbo rali O do Zóio não trocou, velho Eu nunca vi isso, mano Vida trocada Por que que o Zóio... O Ford é meio doido, né, cara? Por que que não troca motor de um carro desse? É, só troca o do teu É, os carros... Dois anos de diferença do outro, cara É, galera Vamos ver só quanto que ele pega de final aqui, mano E não vou nem fazer descendo, não Porque... Minus o Zóio, coitado Olha lá Nossa senhora Tá com quantos por hora, velho? 350, né? 40 agora 340 Caraca, velho Então ele diminuiu a final dele, então? Diminuiu 386 aqui 50 agora 85 O meu aumentou 10km Que tava isso no motor original Ó, 396 91 92 É, não passa disso, não O interior dele É, interior normal de Civic, né? O meu parece um Honda Fit É, isso mesmo Ai, meu Deus É bonito o carro, velho Bonito, bonito 357, não passa disso É, o meu deu 392 Então é isso aí, galera Deu o Honda Civic Type R 2018 Tanto original, tanto do Nado Quanto do bônus, beleza? Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like pra nós aí Se inscreve no canal Ative o sininho, mano Espero você no próximo vídeo, beleza? Tamo junto, é nóis Valeu, falou Até a próxima Fui!